Vamos fazer mais um exercício, para a fim de sentir o verdadeiro valor de Dineon. Imagina que você ouve uma batida na porta, você fica no seu quarto, você... Alguém bate na porta, você acorda, abre a porta e descobre que, para sua surpresa, na frente da porta tem um baú gigante. Você olha esse baú e você percebe, você olha para esse baú, você percebe que ninguém está no redor do baú, não tem ninguém, você olha para a direita, para a esquerda, anexado no baú um bilhete. É escrito no bilhete, este é para você. Esse é o nome, está escrito de uma forma bem legível, assim não há dúvida que este é seu baú. Então, você tenta levantar o baú, mas descobre que ele é muito pesado. Então, você ou arrasta para dentro da casa, obviamente curioso você, você quer saber o que está dentro deste baú. Então, você abre o baú e descobre que ele está cheio com dinheiro. Ouro, é dinheiro, é joias, tesouro. Você não sabe quanto, pode ser milhões ou mais. Você nunca possuiu tanto dinheiro na sua vida. Neste ponto, você está perguntando, o que você está perguntando? O que passou na sua mente agora? Agora mesmo? Você tem perguntas? Como você se sente? Você entende que este dinheiro é realmente para você? Não há dúvida. Você aceita este fato. Não é algo errado, este é seu dinheiro. É seu mesmo. Então, olha o que você pensa agora. Você está feliz? Você está feliz incondicionalmente? Finalmente, você pode fazer o que eu quero fazer? Finalmente, todos os seus problemas de dinheiro já eram? Muitas pessoas que escutam para este programa vão pensar que sim. Mas a maioria delas vão pensar, puxa, o que eu posso fazer agora? Junto com o entusiasmo, vão chegar a pensamentos contraditórios que vão inibir os sentimentos de liberdade e felicidade. É importante notar seus pensamentos neste instante, porque eles revelam suas ideias sobre o dinheiro. Você pode perguntar, então, qual é o problema que esta quantia de dinheiro está trazendo para a sua vida? Qual é o problema que você imagina que este dinheiro vai trazer? Você vai pensar, hum, meu Deus, o que eu vou fazer com todo este dinheiro? Como eu vou gastá-lo? Uma outra pessoa poderia responder, puxa, posso investir tudo e perder tudo? Uma outra pessoa pode dizer, puxa, alguém pode roubar este dinheiro. Eu tinha de protegê-lo sempre. Deixe-me destacar que você tem uma outra opção. Você pode empurrar este baú para fora e deixá-lo na frente da porta. E esquece este baú. Não há problema, não há dinheiro. Sem dinheiro, sem problema. Mas se você acha que o dinheiro traz problemas, então você tem problemas com o dinheiro. Vou repetir isso mais uma vez. Pessoas que falam para mim que eles têm problemas, que o dinheiro traz problemas, então elas têm problemas com o dinheiro. O dinheiro, na verdade, é inocente, é imparcial. Ele não se importa, ele não vai fazer nada para você. Você pode viver sua vida exatamente como antes. Aliás, existiam muitas pessoas que fizeram isso, que viveram suas vidas em pobreza, e só após as suas mortes foi descoberto que elas tinham uma fortuna escondida em casa. Então, essas pessoas não usavam seus dinheiros para ter medo do dinheiro, ou de perdê-lo, que elas nunca o experimentaram. Elas só esconderam o dinheiro. Se este é o tipo de pensamento que você tem, sugiro que você pare de escutar este programa, porque a matéria que eu vou compartilhar com você vai abrir sua mente e libertar você dos inibidores para o recebimento do dinheiro e você poder até ficar rico. Então, mais uma vez, se você não pretende ser rico, você está fazendo uma coisa errada agora. Esqueça este programa e procura outra coisa para fazer. Veja a realidade sobre o dinheiro. Dinheiro não causa problemas. Mas a verdade é que qualquer problema que pode surgir com o posse do dinheiro pode ser resolvido com o próprio dinheiro. Eu vou repetir. Qualquer problema que pode surgir com o posse do dinheiro pode ser resolvido com o próprio dinheiro. Você quer protegê-lo? Contrata alguém para protegê-lo. Se você teme que a guarda vai tentar roubar, contrata uma outra guarda para vigiar a primeira guarda. E se você não confia nos dois, contrata uma outra guarda para vigiá-los. Você tem muito dinheiro, você pode arcar com essas despesas. Você não sabe como investir? Contrata um consultor financeiro. Se você não acha que este consultor é competente, contrata um outro consultor financeiro para monitorar o outro. Se você não tem tempo para monitorar seu investimento diariamente, contrata uma outra pessoa para monitorar os resultados. Se você acha que vai levar muito tempo para você gastar seu dinheiro, contrata uma pessoa que vai ajudar você a cumprir esta tarefa. Então, qualquer problema que vai surgir, eu posso resolvê-lo com o próprio dinheiro. Então, a conclusão deste exercício é que não há problemas com este baú. Que não há problemas com o dinheiro. Os únicos problemas são dentro da sua mente. Ok. Tem pessoas que vão dizer para mim, Ô, Robert, e os impostos? Aham! Esta pergunta é muito criativa, é muito além deste programa, mas deixa eu me dizer uma coisa neste contexto. As pessoas mais ricas pagam o mínimo para impostos, não porque elas tentam evitar, ou tentam desonegar, ou fazer algo ilegal. Mas porque elas administram seu dinheiro de uma forma sensível, que permite que elas pagam o mínimo possível de impostos. Se você é uma pessoa assalariada, qual é a primeira coisa que você vai pagar no seu olorite? Os impostos de renda, claro! Se você perguntou aos empresários, eles vão dizer que a última coisa que elas pagam são os impostos. Eles pagam os impostos após deduzir todos os seus outros custos. O sistema de livre comércio premia investidores em iniciativa privada, que gera empregos e lucros. Então, dentro dos impostos, ou seja, dentro das brechas da lei, existe uma quantia fabulosa de dinheiro. Então, em vez de pensar sobre dinheiro, o que fazer sobre ele, eu vou propor uma outra abordagem. Nós vamos continuar a extrair nossos pensamentos habituais sobre o dinheiro, como fizemos no exercício de mil reais por dia e no exercício da baú do dinheiro. E vamos analisar esses pensamentos. E vamos aprender como mudar esses pensamentos. Como resultado disso, você vai ver que você vai usar seu dinheiro diferentemente. Com mais sucesso, mais sossego, mais racionalidade. Você vai trazer mais benefícios para você mesmo e para todo mundo. E quem sabe, você pode até ficar rico. Obrigado. 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 Obrigado.